Bom galera, a Idealhost é a patrocinadora do canal. A gente já completou um ano de parceria. E por que a Idealhost, mano? Ela já tá há 6 anos no mercado, fornecendo as melhores hospedagens de site, TS3 e CloudVPS pra jogos. Então, aqui você vai encontrar a melhor qualidade com proteção de DDoS, atendimento online de qualidade. Então, se você quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server, abre aqui na Idealhost, me manda o IP. Entre em contato comigo no Discord, entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo atendimento online, que eu vou estar gravando no seu servidor e eu garanto a qualidade máxima. Então, valeu e fiquem aí com o vídeo. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui no servidor Arma 2DZ Brasil. E, bom, o servidor reabriu agora, depois de, acho que 2 anos. E eu resolvi voltar a jogar aqui, né? Pra quem não sabe, na minha playlist antiga tem bastante vídeo gravado no Arma 2DZ Brasil. E era um servidor que eu curtia bastante. E, mano, reabriu agora. Tá bem da hora. Tá com um evento aí no mapa de inauguração. Depois vai ficar só o supply, né? E evento final de semana. Bom, tem um player online aí já. São 8h30 da manhã. Então não vai ter muito player, né? Abriu hoje. Vou estar ajudando a divulgar. Ganhei um kit youtuber, né? Kit Y1T. Que vem uma K e uma Alice Backpack. Ó, os outros itens é de outro kit. É do kit VIP. O kit VIP, ele me deu pra eu gravar, né? Mas eu não vou ficar com ele. Agora o kit youtuber eu vou ter. Pra gravar aqui no server. E se você quer também. Só gravar e mandar lá pra ele no Discord. O Discord dele tem aí no F4. E, bom, vai ser um vídeo bem rápido. Só pra divulgar mesmo o servidor. E se você prestar atenção. Algumas coisas desse server foi até eu que fiz, né? Soltei naquela game mod pra download. E outras coisas é dele, né? Servidor 100% traduzido pro português. Tá bem da hora. E, mano, se você quer um servidor top pra jogar. Tem uma nuvem bem aqui, mano. Se você quer um servidor top pra jogar. Vem aqui pro Arma 2 Easy Brasil. 40 MB de download. E o ping bem embaixo, mano. Bom, foi isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou deixa seu like. Se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.